Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fênix? No Ark? Ha! Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, mais informação pra vocês. E hoje é a informação aí que todos estavam esperando, né? Eu vi alguns rumores na internet e eu não acreditei. Agora, vou trazer pra vocês. Já sabe, né? Mete o dedo no like aí, vai no sininho, apoia a série aí, cara, que tá show! Vamos lá, galera! Na comunidade do Ark, eu estou aqui até no site oficial do Ark, tá? Onde saiu uma notícia bem bacana, né? Um novo dossiê. A Fênix, galera, isso mesmo. A Fênix, que é um dos bichos aí que tava mais aguardados aí pelos jogadores de Ark. Lembrando que o Ark tá passando por atualizações constantes, tá? Vamos lá! Aqui tem algumas informações, ó. Um novo dino doce foi revelado. Este é o folheto de fogo flamejante de todos. O Fênix, tá? O nome em comum. Fênix, espécie indefinido. Time, indefinido. Tieta. Flame, é ater, no caso. Não sei, cara. Temperamento. Elusitável. Quer dizer, dá na louca, ele vai atacar você, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho do que tá aqui no Ark. Lembrando que isso daqui é um sistema que é onde, basicamente, tem um Google Tradutor bem ruim. Mas, vamos lá. É, selvagem. Entre as mais misteriosas de todas as criaturas voadoras, grande parte do que sabemos sobre a Fênix existe em lendas que foram ditas durante as gerações. Esses mitos, muitas das vezes, mudaram através da passagem do tempo. Mas, uma constante e a crença que o fogo representa a limpeza e a renovação, a Fênix incorpora esse processo através do seu eterno ciclo de morte e renovação. As ondas de calor extrema no deserto parecem iniciar a ascensão da Fênix, enquanto o fim desse chamado, Super Hat, no caso, aqui tá em inglês, precipita a reversão das criaturas em cinzas. Enquanto a Fênix parece ambivalente para a maioria dos animais selvagens, se for provocada, sua ferosidade é evidente em sua capacidade de definir os alvos em chamas com uma única mordida. Domesticação, galera. Tentando pacificar uma Fênix é literalmente brincando com fogo. A Fênix deve ser continuamente iniciada para ser domesticada. Eu vi muitos transformados em poeira e cinzas na tentativa de domesticar. Depois de ter sido pacificada, depois, no caso, de ter sido domada, a Fênix recuperará sua vitalidade quando estiver em chamas. Embora seu tamanho compacto evite que seja montada, seu inflaming agressivo provou ser inestimável na batalha. Além disso, pode ser rapidamente assar carne cozida, saborosa e refinar minérios em qualquer momento, como um forno vivo. Caraca, velho! Vamos ter uma forja industrial ali de boa, cara! Vamos ter um forno, vamos ter tudo, cara! Então, esse daqui e algumas coisas que vão vir no caso, então, a Fênix, ela vai ser uma forja, ela vai ser um forno e, para domar ela, é só atacando fogo nela. Eu acho que, no caso, seria dragão, né? Porque ela vai estar disponível no mapa do deserto, né? Não sei se nos outros mapas. Mas, no caso, vale a pena lembrar que isso daqui logo, logo vai estar aí disponível para o PC. Quando estiver disponível, a gente vai trazer para vocês e vamos ver como que funciona o sistema dela. Então, lembrando, like, favoritos, inscreva-se no canal do time metade, tamo junto e... 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 E...